Oi gente, hoje a TV Botei vai ser um pouquinho diferente, eu vou fazer em vídeo um post que eu coloco às vezes no blog que chama Respondendo, eu faço um compilado de perguntas que eu acho que em vez de responder direto só pra pessoa vão interessar outras leitoras, tipo a sua dúvida pode ser a do amiguinho então eu tenho aqui uma seleção de algumas perguntas ou que são muito recorrentes ou que eu achei que poderiam ficar interessantes no vídeo e depois vocês contam se gostaram, porque daí de repente eu posso fazer sempre esse tipo de vídeo então vocês por favor contem aí nos comentários do blog, nos comentários do YouTube bota sem óculos, tá? Então vocês não reparem que eu vou ficar meio assim tá, a primeira pergunta é Pode usar blush com brilho mais sombra cintilante durante o dia? Olha, eu acho que sim, claro que tudo tem um limite, mas você não vai usar aquele blush mega brilhante tipo, sei lá, o Shimmer Brick da Bobbi Brown esse blush, ele é praticamente um iluminador colorido então realmente pode ficar pesado para o dia a dia mas um blush que tem um brilhinho leve, tipo o orgasmo da Nars ó, esse eu acho que é um brilho mais sutil e eu uso sempre de dia e não ligo a mínima eu acho que de repente só pode ser interessante você deixar o rosto opaco, né? com esse leve brilho só aqui quanto a sombra, eu acho que também não tem nenhum problema claro que tudo depende de onde você trabalha, né? às vezes não cabe, mas sei lá, eu não vejo por que não poder usar uma sombra com cintilância especialmente se for leve e dá um renalce, né? então sei lá, eu uso, não tô nem aí como se deve coordenar as cores das sombras, blushes e batons? então, por exemplo hoje eu tô com essa maquiagem, na verdade é de um outro vídeo que já entrou vai entrar, não sei qual vai ser a ordem que é uma maquiagem que eu usei pra ir num casamento durante o dia eu tô com um batom super vibrante, então eu fiz um blush mais suave e num tom, eu usei esse aqui que é um pêssego mas ele é clarinho assim, então não interfere muito eu não usaria um blush, por exemplo, como esse ai, eu amo esse blush mas ele fica super rosa, sabe? é um statement, tipo oi, estou de blush rosa então, quando é assim, eu prefiro deixar na boca uma cor mais neutra enfim, eu gosto de fazer esse equilíbrio de tons mas, sei lá, na campanha da Miu Miu a passada aí, que não é essa que tá agora foi a anterior uma maquiagem maravilhosa que elas estão assim, com uma sombra azul ou verde, clarinho assim, tem várias opções com batom laranja tem algumas coordenações, assim de cores de sombra com cores de batom claro, é uma coisa mais fantasia não é uma maquiagem que você vai usar assim todo dia mas quando, se você, sabe encarna aquilo lá pode funcionar muito bem então, basicamente, assim se usar um batom mais colorido um blush mais apagadinho você fez um olho que também é muito colorido o blush também pode ser um pouco mais apagado e daí eu deixaria o blush que é mais colorido para quando o resto tá neutro não necessariamente claro, mas por exemplo, o olho não precisa ser um olho sem sombra nenhuma mas um olho que seja escuro tipo preto, marrom, cinza, sei lá você fez algum curso de maquiagem? se sim, qual? e se não, como aprendeu? eu nunca fiz um curso formal, assim de maquiagem, tipo, profissionalizante eu fiz assim, sei lá uma vez, um bilênio atrás quando eu era realmente muito, muito nova eu fiz um curso tipo, você comprava na Caleste um monte de produtos de Vanshee e ganhava uma aula e aí eu fiz isso que era assim, sei lá, meia hora eu já fiz na MAC que eu acho super boa dica porque você pode você paga não lembro agora quanto é você faz a aula acho que dura uma hora e você fica com um dos maquiadores de lá você fala o que você quer aprender ele te ensina e depois o que você pagou você reverte em produto então isso eu já fiz também e aí eu fiz recentemente uma aula no Liceu de Maquiagem que é um lugar que eu já indicava sempre como opção de lugar para fazer aula porque eles têm aula para profissional cursos profissionalizantes mas eles têm aula vida real para uma pessoa normal que quer aprender a se maquiar em módulos então eu acho super legal aí eu fiz outro dia eu amei eu acho que é muito legal fazer aula você aprender algumas técnicas sempre você vai aprender alguma coisa eu sou bem dessa dessa teoria mas eu acho que do mesmo jeito que você aprende assistindo vídeos aqui no Youtube tem tantos vídeos bons por aí das gurus que eu acho que às vezes você não sabe onde ir fazer aula e não quer sei lá assistindo vídeo e treinando você consegue aprender super super bem eu aprendi eu acho que mais por treinar do que por fazer aula mas claro que sempre tem coisas novas para aprender por isso que a beleza é tão fascinante né qual a marca polegada do Babyliss que você usa então eu não faço ideia eu peguei eles aqui eu tenho dois eu tô até por acaso eu fiz um Babyliss hoje eu fiz com esse que é um da Arno que eu mostrei aí num vídeo recentemente ele chama Arno Curl & Style eu gosto dele acho que eu falei até no outro vídeo quando eu mostrei porque ele não tem a pinça como eu não uso a pinça porque pra mim é o jeito que é mais fácil de fazer Babyliss eu só pego enrolo e solto no que tem a pinça eu enrolo por cima eu não abro eu faço assim então eu acho bom e eu gosto que ele é cônico porque faz aquele cacho que fica mais gordinho assim e cai bem e esse aqui é meu Babyliss ancião da Taif ele tá assim muito velho mas ele ainda funciona e aqui fala Spring 3 quartos sei lá o que isso significa mas eu acho que é o seguinte eu comprei esses Babyliss quando meu Babyliss sei lá quando meu cabelo era mais curto e eu acho que quando o cabelo é curto não adianta você ter um Babyliss muito largo porque senão uma volta já acabou então não fica boa o cacho não fica bom agora que meu cabelo tá um pouco maior eu tô querendo comprar um Babyliss um pouco mais largo e daí eu fui outro dia gravar um vídeo no MG com o Marco Antônio de Viage e ele usou um Babyliss de 30 polegadas então eu amei e aí eu acho que é o que eu vou comprar aí qualquer hora depois eu mostro pra vocês mas eu acho que assim no geral pra cabelo maior é bom ter um Babyliss mais largo não um gigante mas um assim médio para largo que é o que faz a onda mais natural qual a diferença entre BB Cream e Primer então basicamente o BB Cream é um Primer com cor ele é um casamento do Primer com o hidratante com cor com sei lá um pouquinho de tratamento eu uso mais pela facilidade eu amo eu virei assim super adepta de BB Cream porque eu acho que é um produto muito fácil pra você passar no dia a dia que não dá tempo de ficar fazendo a pele e tal eu pelo menos não tenho tempo infelizmente assim todo dia e aí tem a outra pergunta que é se BB Cream dá certo para pele oleosa eu acho que depende do BB Cream eu não tenho pele oleosa então quem tiver boas dicas de BB Cream que funcionam com pele oleosa a favor deixar nos comentários eu inclusive fiz esse método de pedir ajuda pra quem tem pele oleosa e aí eu fiz um post que entrou no blog eu vou deixar o link aqui embaixo no about com as 11 bases que mais foram citadas acho que tinha mais de 40 bases dicas de base nos comentários mas aí a gente selecionou as 11 e fez um post então acho que se você está procurando uma base pra pele oleosa vale a pena mas enfim o ódio do negócio do BB Cream pra pele oleosa você tem que achar um que não deixa a pele muito oleosa e aí passar um primer matificante por baixo passar um pouquinho de pó por cima você resolve e pode ser uma boa ideia para o dia a dia dá para usar batom escuro em ocasiões informais ah mas eu acho que dá muito eu uso sempre eu acho que independente da ocasião ou da roupa que você está vestindo a graça do batom é que assim ele levanta o astral na hora você acordou meio acabada ou se você acordou atrasada e precisa ficar tipo tá assim apresentável e parecer super caprichada você passa um batom vermelho ou um batom rosa um batom laranja é que o laranja eu acho que o laranja e o rosa são mais informais um pouquinho e o vermelho é clássico então ele fica um pouco mais sério super acho que tudo bem usar de dia usar com calça jeans usar eu uso sempre eu amo mas claro que daí assim é bom você de repente fazer uma maquiagem mais leve passar só sabe rímel que é bem a maquiagem da pressa você acordou você tá ferrada você passa o BB cream você passa rímel você passa um batom vermel e você vai parecer assim 15 vezes mais arrumada do que se você sei lá não passasse nada ou só passasse o rímel e um batom sem nada é um batom tipo cor de nada como provar base na loja comprar base pode ser uma experiência bastante é tensa e eu acho que é muito chato quando você compra a cor de base errada e assim isso já aconteceu comigo tipo sei lá seis meses atrás sendo que meu eu trabalho com isso eu penso em maquiagem o dia inteiro teoricamente eu deveria saber como não errar na cor da base mas pois é aconteceu e a vendedora experimentou em mim na loja o que acontece a luz da loja influencia muito e isso não necessariamente para o bem até eu sei que assim na maqui eles estão as lojas novas tem na maqui e na Sephora também eles estão fazendo um esquema muito legal de espelho assim com luzes que variam pra você conseguir ver o efeito tal mas quando você não tem isso o ideal o ideal o mundo ideal você vai na loja de manhã sem nada no rosto passa pede pra vendedora passa a base no rosto inteiro e fala obrigada vou dar uma volta daí eu vou ver como que se comporta isso é até bom você ver não só a cor mas como a base se comporta na sua pele a base que eu comprei errada é a base Aletane Touche Eclat do Saint Laurent que assim é errada porque ela é um pouco escura pra mim eu ainda consigo usar se eu tô sei lá menos branca do que eu normalmente que às vezes acontece tipo se eu fui um pouco pra praia no começo do ano então até não tô tão branca como eu sou sempre ou então eu quero usar uma base eu quero usar a noite eu vou usar uma roupa mais fechada daí eu venho um pouco com ela sabe mas aqui eu passo um pouco de pó pra não ficar diferente consigo usar não foi tão trágico mas de qualquer forma você pode ser interessante ter uma base mais clara que a sua pra fazer ou mais escura pra fazer jogo de luz e sombra com a própria base já falamos disso em alguns outros vídeos e também porque do inverno pro verão realmente a nossa cor muda mesmo que você não tome só no rosto você tomou no corpo daí você precisa igualar então também não é que assim você tem que ter uma base da cor exata da sua pele porque às vezes tem essas outras circunstâncias então me estendem muito nessa resposta mas é que a última coisa que eu queria falar que eu aprendi no liceu nessa aula que eu fiz eu sempre experimentei a base aqui mas no liceu eu aprendi um truque de experimentar aqui e eu gostei porque aqui a gente tem coisa pra esconder assim tem vazinho e tal e às vezes aqui pode ser que fique não exatamente a cor do resto do outro e aqui é bem no meio você pá eu achei que funcionou um creme para os olhos mais superficial para hidratar antes de maquiar eu tenho dois que eu alterno às vezes eu até esqueço às vezes acho que não sempre eu esqueço de mostrar no vídeo acho que eles nunca apareceram porque eu acabo passando assim o hidratante o creme de ouro e daí que eu começo o make então tem dois o Fast Response da MAC que é um clássico acho que assim é isso sabe ele é um creme que não vai fazer milagres por você mas ele dá aquela hidratada boa aqui para o corretivo não craquelar que acho que é para isso que a gente acaba gostando e o outro é o MD da Contém um grama que tem essas bolinhas então é legal de precisa combinar a cor da sombra com a roupa então não não precisa nem um pouco aliás isso não é nem um pouco uma regra que a cor da maquiagem tem que combinar com a cor da roupa só que também a regra não é o contrário não pode de jeito nenhum combinar a cor da sombra com a cor da roupa se você quiser pode ficar interessante eu acho que sempre é a coisa mais importante na verdade é você pensar no todo assim quando você tem uma festa legal tal que você vai se programar você levar em consideração a cor da sua roupa e o estilo da sua roupa pra pensar na maquiagem e no cabelo eu até já falei isso no blog em um post é meio fazer um mood board assim do que você vai vestir então sei lá às vezes o estilo influencia ou o decote vai dizer se você vai ficar melhor com o cabelo preso ou solto ou um preso mais rígido ou um preso mais suave sei lá mais assim desabado se fica melhor usar um batom se fica melhor usar um olhão e não é exatamente que tem regra assim eu acho que o legal é você sentir o que fica bom com aquilo lá outro dia sei lá em Hattel eu usou um vestido super bonito assim que tinha detalhes verde musgo e aí a maquiagem dela era exatamente um verde musgo da cor do vestido e não é que tipo ai não não pode é proibido não e ficou super ornou então eu acho que é isso assim pensar no mood board do seu visual quais são as utilidades do Bepantol? bom eu já falei muitas vezes no blog que eu sou fissurada por Bepantol eu não vivo sem Bepantol inclusive eu tenho um Bepantol de Itul muito bonito Bepantol de Itul porque ele é gigante eu comprei na Itália numa farmácia e assim eu amei porque ele nunca vai acabar eu uso o Bepantol na boca todo dia antes de dormir é e até outro dia quando eu fiz aquele hangout de carnaval no Google+, perguntaram mas como você faz qual é a dinâmica tipo o marido Bepantol hora de dormir eu não é assim eu dei tchau tal virei pro lado apaguei a luz passo o Bepantol e dorme porque a minha boca é muito seca então eu realmente preciso e daí eu também uso o Bepantol assim às vezes pra hidratar cutícula se eu tô com algum machucadinho cortinho alguma coisa assim eu também passo porque ele realmente é muito bom eu uso o normal eu uso o Baby eu uso o Derma sei lá qual a parecer mas eu acho que o Baby é um pouco mais barato e as fórmulas dele eu ainda não consegui entender a diferença pra mim é igual quando você lê ali a composição então eu uso o mesmo e também tem agora o Bepantol de cabelo que é um líquido pode misturar sei lá na máscara de hidratação pra dar uma potencializada também é interessante mas eu nunca usei quais os melhores pincéis para usar delineador em gel o que eu mais gosto é o que eu uso sempre assim 100% das vezes mesmo é o 266 da MAC ele é fininho magro bem magro achatado e chanfrado então por que eu amo ele tanto primeiro porque ele é fino eu acho que isso é a coisa mais importante pra você ter controle do traço então por exemplo esse traço que eu tô é um traço super fininho que você faz porque praticamente encostando o pincel assim nos cílios sabe mas a segunda razão pela qual eu amo ele muito é que ele é é chanfrado então a ponta é meio que exatamente o desenho do puxadinho se você não quiser fazer um delineador que vai muito longe só de você encostar ele aqui assim e puxar pra dentro já faz o gatinho então eu acho muito prático então eu normalmente eu faço assim né virado a ponta pra dentro pra fazer o traço inteiro daqui até aqui ou não inteiro enfim a parte de dentro daí eu viro ele ao contrário com a ponta pra fora e faço de fora pra dentro o gatinho esse pra mim é o jeito mais fácil de passar delineador e eu tenho certeza que se vocês treinarem todo dia tipo escovou o dente e passou o delineador vocês vão conseguir ou como bem disse minha amiga outro dia Bel beijo pra você é você chega em casa passa passa o delineador tira e vai dormir que assim todo dia se der errado você não ia sair mesmo mas enfim é um ótimo jeito o outro pincel que dá pra passar o delineador em gel é esse mega mega fino só que daí o que eu não amo tanto dele ele é mais molengo ó esse aqui ele é mais durinho tá vendo então ele te dá mais controle esse aqui ele é mais mole você encosta ele já vira então eu prefiro o mais durinho mas ambos vocês encontram assim em todas as marcas de pincel nacional internacional ah e aí muito importante sempre limpar porque senão vai formando uma crosta do delineador que vai ficando duro e aí ele fica um pincel fica mais grosso obviamente daí ele não faz o traço bem não fica bom daí pode limpar né já que eu entrei nesse assunto ninguém perguntou mas às vezes perguntam tem limpadores variados de pincel da Sephora da Marina do Too Beauty que fez a linha de produtos que tá vendendo também na Sephora e o da Class Vogue que é a marca de pincel que eu adoro que tem um preço ótimo o princípio de todos é o mesmo e eu gosto porque você passa você passa no pincel aí eu fico aqui na toalhinha que mora no meu colo quando eu me maquio que é pra ficar limpando a mão e tal você passa assim ele limpa bem e o pincel você consegue usar ele de novo na mesma hora porque ele evapora sei lá seca e o pincel fica limpo e usável e aí pra fazer a limpeza pesada sei lá de tempos em tempos você lava com eu gosto de usar o shampoo baby Johnson's baby aquele amarelinho mesmo que funciona também pra tirar a maquiagem do olho e aí é uma limpeza mais chata que você tem que ficar lá lavando e tal depois tem que deixar secar durante a noite eu morro de preguiça de fazer isso mas é muito importante então é legal fazer sei lá uma vez por mês como limpar e guardar cílios postiços para usar novamente então super dá pra reutilizar cílios postiços não sei se todo mundo sabe disso então já vale ficar essa dica você pode puxar com a mão mesmo assim o que precisa limpar claro é a base dele que é o que cola então que é o que vai cola vai maquiagem por cima tal você puxando assim delicadamente a colinha ela costuma sair você pode usar sei lá algum olhinho ou até removedor de maquiagem pra puxar assim limpar e aí ele fica ótimo e você consegue usar de novo e guardar o que você pode fazer é não jogar fora aquela caixinha onde ele vem então você tirou pra usar depois você põe lá de novo como fazer o batom durar mais então tem três dicas a primeira faz pega o lápis de contorno e passa na boca inteira passa o batom por cima se o batom mesmo se o batom sair o lápis a cor que o lápis deu vai continuar lá porque ela cola muito mais dica número dois aí vocês podem combinar essas três dicas ou fazer uma a qual achar melhor ou duas passa uma camada de batom tira o excesso com um lenço de papel passa outra camada daí você pode tirar o excesso de novo passar outra camada são quatro dicas na verdade então a dica número três é você pode passar uma camada tirar o excesso passar um pouco de pó finalizador pó qualquer pó pó translúcido passar outra camada porque daí também isso ajuda a fixar e a dica número quatro é passa o batom e coloca um pigmento que seja da mesma cor que ele por cima isso deixa ele super opaco então é uma dica combo que isso também é um jeito de deixar um batom que não é opaco opaco e ele também dura bem mais e a última coisa é escolher um batom opaco os batons mate eles colam muito mais na boca e duram muito mais naturalmente um batom cremosinho vai sair muito mais fácil isso não tem jeito acabou ae muito bem bom espero que o vídeo não tenha ficado muito grande espero que vocês tenham gostado então daí vocês contam aí deem o feedback para mim por favor eu amo o feedback tá eu leio todos os comentários todos os chamados das redes sociais então contem e se daí vocês quiserem deixem perguntas para os próximos tá bom tchau gente tchau